Música Música Skate é meu esporte, meu meio de transporte Parto da minha história, cicatrizes do meu sport Quem trabalha zero também conta com a sorte O mundo é cheio de cobra, mas eu sou cabeça forte Raga, vou pro style, skate e vai preencher A família é grande, eu só tenho bando e mando Eu sou louco, tá, tá, mas eu não consigo ir embora Tô ligado, tô ligado, eu não tô de vacilação Música